Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, Mania de Leituras e Não-Sóis. Os Galvos Pequeninos, é um sítio maravilhoso. Esta é a casa pequena atrás dos montes. Esta é a casa dos procradores. Esta é da Nazaré. Aqui. Eu vou sentar muitas delas. Vamos lá. Vai para lá, para lá. Para cá estou eu. Nesta casa. Aqui dentro. Ok? Aqui deste lado. Vai continuar para um túnel. Isto é a Aldeias do Xisto. Vamos lá. Temos aqui um farol pequenino. No meio do mar. Ou será do rio. Aqui outra casinha. Pequenina. Com um rosmaninho. Agora cá está. Esta é a zona das casinhas pequeninas. Aqui pequeninas. Aqui pequeninas. Mais outra. É preciosa. Estas casas são lindíssimas. Dá vontade de nos metermos cá dentro. Não há profissão mais absorvente que a ociosidade. Essa é de Queiroz. Ora cá está. De novo outra casinha lentejana. O trabalho é o pai da felicidade. Deus dá sempre a quem trabalha. Cá está. Pequeninha. Pequenina. Deste lado ainda é a zona dos monumentos. Os monumentos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto